Música Começa neste sábado a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa na maior parte do país. A meta é imunizar cerca de 150 milhões de bovinos e bubalinos em 14 estados brasileiros. O vírus da doença é considerado altamente contagioso e afeta bois, búfalos, cabras, ovelhas e porcos. A enfermidade pode ser transmitida por meio do contato entre animais sadios e também infectados. E também pelo ar, pela água e pelo contato com as pessoas. Após a vacinação do rebanho, o produtor deve apresentar a nota de compra das vacinas e também a relação dos animais vacinados a um serviço oficial veterinário para comprovar a imunização. Esses serviços veterinários estaduais devem apresentar no prazo máximo de 30 dias ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a relação das atividades desenvolvidas durante a campanha de vacinação. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música